Um espetáculo! Fernando e Sorocaba, sertanejos consagrados, fecharam com chave de ouro a Expo Agro 2023. A gente já fechou muito aqui perto, mas não tinha tido a oportunidade de estar aqui em Santo Cris. Obrigado pela recepção de vocês. Estamos aí, trazendo um show novo, trazendo novidades aí pra galera. Lançamos uma música agora que já está um sucesso, que é a música cancelada e hoje vamos cantar aqui pra galera. No palco, o show de luzes e cenários complementou o carisma da dupla. Teve música de todos os ritmos, para todos os gostos e idades. Muito bom! Estamos aproveitando muito, mas é um espetáculo! A inovação de oferecer um show nacional no início da noite de domingo agradou. Famílias curtiram juntas. Muito bom o horário, então foi a melhor forma de trazer eles, né? Mas o show está ótimo! É, filhos, está muito bom! Gostou? Ótima feira, foi uma feira excelente, né? Acho que não deixou a desejar. Santo Cris está de parabéns, a comissão organizadora também. Valeu, Fernando e Sorocaba, foi bom demais! Gratidão a toda essa multidão que vem, enfrentou a chuvinha pra estar aqui com a gente. Aqui é uma cidade que também tem essa conexão muito forte com o agro, a chuva é bênção. Parece que fazia um tempinho que não chovia aí, então a gente só tem que agradecer. A gente que é da música sertaneja, que está conectado com o agro, quando chove só agradece. E muito obrigado, esperamos voltar muitas outras vezes aqui pra alegrar essa galera. Vocês são demais, que povo incrível! Expo Agro 2023, paixão por empreender. Patrocínio, via Certa Banking, se crede, se unifique. Apoio Prefeitura de Santo Cristo. Toda despedida, Santo Cristo! Amor!